Então, essa música chama Rainha das Matas, pra mim são as árvores, mas é livre, entra em proteção. Eu queria agradecer muito esse Mago dos Tambores aqui. É muito talento, né? É muito amor, é muita boa energia. Rainha das Matas, pra mim, muito obrigada, Dilma. É um saudade, volto, né? Eu também. Então, essa música começa assim. Deixa o amor entrar, deixa a paz virar, deixa a queixa, deixa o amor levar a dor, deixa curar. Deixa o amor entrar, deixa a paz virar, deixa a queixa, deixa o amor levar a dor, deixa curar. Perdoei no caminho que vai dar no mar, perdoei, tudo passa por aqui. Decidi, decidi, nem o pesar mais carregar, entendi que o que se leva no pensar, salve amor curará. Deixa o amor entrar, deixa a paz virar, deixa a queixa, deixa o amor levar a dor, deixa curar. Até o amor entrar, deixa a paz virar, deixa a paz virar, deixa a paz virar. Avistei, tudo passa por aqui Perguntei, que deveria eu levar Em viagem O que se leva é no pensar Salve, amor, cura Deixa o amor entrar Deixa a paz virar Deixa a queixa, deixa o amor levar a dor Deixa curar Deixa o amor entrar Deixa a paz virar Deixa a queixa, deixa o amor levar a dor Deixa curar Perdoei No caminho que vai dar no mar Perdoei O que querias me mostrar Decidi Nenhum pesar mais carrega Entendi O que se leva é no pensar Salve, amor, cura Deixa o amor entrar Deixa a paz virar Deixa a queixa, deixa o amor levar a dor Deixa curar Deixa o amor levantar Deixa a paz virar Deixa a queixa, deixa o amor levar a dor Deixa curar As rainhas das matas vão agradecer Quando o homem da terra encontrar o amor As rainhas das matas vão agradecer Quando o homem da terra encontrar o amor O amor o amor O amor é essa dor Que troca pelo coração Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Deixa o amor renascer Deixa o amor Deixa o amor pulsa não deixa as carrega né só Deixa o amor entrar, deixa a paz virar, deixa a queixa, deixa o amor levar a dor, deixa curar. Deixa o amor entrar, deixa a paz virar, deixa a queixa, deixa o amor levar a dor, deixa curar. Deixa o amor entrar, deixa a paz virar Deixa a queixa, deixa o amor levar a dor, deixa curar Deixa o amor entrar, deixa a paz virar Deixa a queixa, deixa o amor levar a dor, deixa curar Deixa a gente amar, oh, garota Deixa a paz me ligar Deixa a queixa, deixa o amor Levar o ouro, deixa a vida